E ainda sobre o assunto, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que Israel deu golpes esmagadores nos aliados do Irã. Em tom de ameaça, ele avisou que qualquer agressão contra Israel será duramente retalhada. Ele afirmou que dias desafiadores estão por vir e que Israel está preparado para qualquer cenário, cobrando um alto preço por qualquer ataque. No mesmo dia, o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, prometeu vingança contra Israel pela morte de Ismael Hanyei, líder do Hamas, em um ataque aéreo. Khamenei prometeu punição severa, enquanto Israel declarou estar em alerta máxima. O ministro de defesa israelense disse que Israel não quer guerra, mas está preparada para todas as possibilidades.